A nossa próxima palestra é sobre a Reserva Mundial de Surf da Guarda do Embaú em Santa Catarina e será ministrada por Marcos Quito Gungel, graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Unisul. Ele é especialista em gestão e entodologia do ensino pela Dom Bosco, fundador e diretor de comunicação da Associação de Surf e Preservação da Guarda do Embaú. O Quito foi diretor de comunicações da Federação Catarinense de Surf que atualmente é o gerente e presidente do Comitê Gestor local da 9ª Reserva Mundial de Surf da Guarda. Quito, seja bem-vindo. Tens 15 minutos para a tua apresentação. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite também. Uma boa tarde a todos aqui, os palestrantes, os amigos que nos assistem, em especial ao Trend da Califórnia e Amara, do México. Nos encontramos lá na Austrália. Então é um prazer estar aqui com vocês para falar nesses 15 minutos da nossa experiência como a 1ª Reserva Mundial de Surf do Brasil e a 9ª do planeta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver minhas telas. Eu posso ver minha tela, Caio? Será que eu vou ver aqui a tela? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Está aparecendo a minha tela aí, Caio? Aqui. Pronto? Está sim. Já vou colocar. Tá. Bom, então nós vamos falar sobre a 9ª Reserva Mundial de Surf, a 1ª do Brasil. E para nós, a gente fala desse momento como um desafio, uma oportunidade e uma oportunidade também de conscientização da comunidade local sobre o local específico que nós vivemos, que é esse lugar maravilhoso, que é a Guarda do Embaú, aqui no sul do Brasil, a 50 quilômetros da capital, aqui em Florianópolis. Bom, a Reserva Mundial de Surf, a nossa candidatura, ela foi uma iniciativa da Associação de Surf e Preservação da Guarda do Embaú. Nossa entidade tem 34 anos de atividades. Nós nascemos em 1987. E desde então nós sempre tivemos várias atividades de surf, de mutilões de limpeza, de engajamento popular, de atividades sociais, sempre envolvido com a comunidade. e sempre interagindo com os surfistas. A Guarda do Embaú era uma vila pequena de pescadores. Hoje, como é possível ver aqui, já cresceu bastante. Mas ainda somos em torno de mil moradores aqui em épocas normais, fora a explosão do verão. E foi a partir da década de 70, do início da década de 70, que os surfistas começaram a vir para a guarda. Era o caminho que eles faziam do centro do Brasil, do Rio, São Paulo, Santos. Vinha aqui para o sul, vinha para Florianópolis, vinha para a Imbituba, na Praia da Vila, e passava na Guarda do Embaú. E desde então as ondas da Guarda foram conhecidas e os profissionais da época, e muitos surfistas de alta qualidade começaram a vir para a guarda para praticar e para conhecer o lugar. O que mais? Bom, nós estamos situados aqui em um lugar bem rico do nosso ecossistema. E, inclusive, nós temos aqui um rio, o Rio da Madre, que é considerado de classe especial. Então, nós temos um cuidado todo especial com ele, né? Nós temos três pontos de surf aqui, que é a prainha, o costão da guarda e o meio da guarda, né? São bem conhecidos, assim. A gente também está localizado na confluência de três unidades de conservação. Então, o Parque Estadual da Serra Tabuleiro, nós temos também a área de proteção ambiental do Antônio Costeiro, e temos aqui na frente a área de proteção ambiental da APA da Baleia Franca. Portanto, nós temos aqui um ecossistema bem protegido, mas que depende de muita fiscalização. Falar um pouquinho das ondas, e ali nós entramos, então, nos critérios aqui da guarda, que era o meio ambiente, né? O ecossistema, que é muito rico. A história, que a gente já falou um pouquinho, que se vocês vieram para cá. E, então, agora aqui, por que proteger um lugar como a guarda, né? Aqui, a gente tem aqui um resumo. Normalmente, nós temos ondas de dois a dez pés. A guarda é bom, um lugar muito constante. Atualmente, com essas chuvas aí, o rio ficou muito forte. Tivemos ondas maravilhosas, que vocês devem ter visto aí nas redes sociais. Muitos tubos, né? Então, aqui é um lugar muito rico, é muito conhecido mundialmente até pelas ondas. Aqui, mais um pouquinho de onda. Isso aqui foi o último suel. O surfista Júnior Maciel. São dois locais aqui. Voltando aqui, o Júnior Maciel e o Joel Henrique, nesses dias aí de ondas caramelos, tubulares. Foi sensacional. Aqui, a gente apresenta a prainha, que é a praia do outro lado do costão, que também tem as direitas excepcionais. Então, se a gente tem onda, a gente tem um ecossistema, a gente tem uma comunidade muito ativa, né? Por que a gente não ter uma candidatura para a Reserva Mundial de Surfing? E foi unindo todos esses pontos, né? Do meio ambiente, da cultura e tradição no surf, até local, da pesca da tainha, do apoio da comunidade com ondas de excelência, a gente se lançou como candidato a primeira vez em 2013. Desde então, a gente fez, então, começamos a fazer um trabalho de informação, atrás de apoio, informando a comunidade sobre as reservas mundiais de surf. Fizemos um trabalho e, de ano a ano, fomos trabalhando essa questão da nossa candidatura. Estivemos em Assembleia Legislativa, estivemos em Prefeitura Municipal, estivemos em órgãos ambientais, entidades surfísticas, entidades, outros órgãos. Também fomos atrás de personalidades, até que, em 2016, nós fomos aprovados como Reserva Mundial de Surfing. A partir de então, é que surgiu o nosso grande desafio, que foi organizar o grupo para nós termos um planejamento estratégico. Foi quando nós recebemos, em 2017, em julho, a presença do Nick Miuca, que era o gerente das reservas mundiais de surf da Saved Waves, que hoje o Trend está no lugar dele. E o Nick Miuca veio aqui e ficou uma semana conhecendo o lugar e fazendo esse trabalho de planejamento estratégico e conhecendo toda a região e as nossas dificuldades e as nossas belezas naturais. Aí criamos uma logomarca e fizemos o nosso comitê. Então, nós temos um comitê de 27 pessoas e nós temos uma direção executiva, do qual eu sou atualmente o presidente. Após a nossa aprovação, então, a gente fez uma celebração local, a gente trabalhou as questões culturais no local, a gente fez uma celebração bem linda para comemorar a nossa aprovação, não a certificação. Aqui ainda algumas imagens do Nick Miuca na Assembleia, na Prefeitura, com os pescadores visitando tudo aqui. Então, foi uma semana aí de conhecer um inloco aqui, a guarda, para trabalhar o nosso planejamento. Aqui está uma parte do nosso planejamento, que nós fizemos durante três dias e que isso foi em 2017. Na verdade, nós já estamos para fazer uma modificação no nosso planejamento, uma atualização nesse planejamento. Mas, infelizmente, com a pandemia, nós não podemos fazer, não foi possível fazer em 2020. Provavelmente, começaremos a fazer em 2022, até porque em 2021 também está um pouco difícil de trabalhar. Mas, em 2017, nós focamos o Rio da Madre como sendo o nosso ponto principal de atuação e de cuidado, porque o rio aqui, para nós, na guarda, é a vida, é a alma da guarda. Ali nós temos a pesca, nós temos o turismo, nós temos a economia, nós temos o lazer. E nós temos um rio que, quando em boas condições, ele forma o banco das ondas da guarda do Imbaú. Então, o rio é muito importante na nossa visão. E ficou decidido que nós teríamos um cuidado muito especial com este rio. E falando em rio, então, a gente já vai passar por um momento muito importante, que é o nosso projeto principal, que é a análise da água do rio. Nós estamos trabalhando em parceria com a Save the Waves Coalition, com a QMC Saneamento e com a Associação de Surf. Nós já fizemos, em 2018, um relatório da análise do Rio da Madre. Nós fazíamos a análise em nove pontos, depois passamos para 12. No entanto, agora, em 2020, a gente teve que retroagir. Estamos fazendo a análise em cinco pontos devido à pandemia. Nós já iniciamos esse trabalho e agora nós temos uma novidade que a gente está fazendo a cada análise, a gente tem a resposta imediata do índice de qualidade aqui da água. Então, a gente já vai passar agora, em primeira mão, as duas últimas análises que foram feitas, uma no dia 9 de dezembro e outra no dia 27 de janeiro. Então, nós temos aqui quatro pontos no Rio da Madre e mais um ponto lá na BR-101. Para a nossa felicidade, nessas duas análises feitas em dezembro e janeiro, a água do rio está dando como boa. A gente gostaria que ela fosse ótima, mas a gente vai ter que trabalhar para isso. O que nós não queremos é que ela baixe a qualidade. Mas, então, a gente está em primeira mão, já informando ao pessoal do Programa Brasileiro da Reserva, na Save the Waves e a toda a comunidade mundial que o Rio da Guarda está em boa qualidade. Então, isso é mais um motivo para a gente cuidar e conservar essa riqueza natural. E até melhorar, passar para ótima, nós vamos ver o que nós vamos poder fazer no futuro para melhorar a qualidade da água. Ainda aqui falando sobre os nossos projetos, a gente fez em 2019 três oficinas comunitárias buscando informações sobre o saneamento básico aqui para a região. E já estamos em contato com o Poder Executivo Municipal, que está trabalhando a questão de uma estação de tratamento aqui para a região e para toda a Palhoça. Nesse sentido, assim que for decidido quem será a empresa que vai fazer o projeto, agora a do Imbaú tem prioridade nessa estação de tratamento de todo o município. Então, nós estamos na vanguarda porque nós já fizemos um trabalho comunitário, fizemos as oficinas, já levamos toda a documentação e a comunidade já disse o que ela quer aqui na região, que é uma central de uma estação de tratamento. Então, estamos trabalhando esse projeto, que é moroso, mas a gente até tem semana que vem uma conversa com o prefeito, que é o novo prefeito para a gente ver como andou o processo. Também a gente já fez o nosso Sufonomics, que é a nossa pesquisa, que foi em 2018, e essa pesquisa foi muito importante porque ela nos disse que o surfista que vem para cá gasta em média 60 dólares por cabeça. É um número inferior a outros lugares do Brasil, é superior a outros lugares no mundo e inferior a alguns lugares, tendo essa comparação com o dólar, mas se nós formos levar em consideração o valor do dólar aqui no Brasil, é uma quantia razoável para que o surfista venha para aqui, para Guaralhembaú. Essa pesquisa também estimou que em 2018 nós tivemos quase 4 mil surfistas aqui, o que daria praticamente 4 milhões de dólares alavancaria a economia local. Então, são valores bem substantivos que o município precisa levar em consideração quando for avaliar as questões de planejamento da região e tendo em vista a onda, o surf, a comunidade surfística, esse é um ponto que tem que contar bem na hora de um planejamento. Aqui também mais alguns projetos, então aqui a gente tem o nosso livro que nós fizemos e entregamos ele durante a nossa celebração, aqui o relatório da análise da água e o relatório das nossas oficinas e aqui os sinfonômicos. Ainda temos os nossos embaixadores, o Adriano de Souza, campeão mundial de surf, é o nosso embaixador, e o Ricardo dos Santos, local aqui da guarda, é o nosso embaixador em memória. Aqui então algumas imagens da nossa celebração oficial que foi em outubro de 2019 e foi muito legal e fizemos inclusive a primeira conferência pan-americana das ondas, gostaríamos de ter feito a segunda edição, mas devido à pandemia não foi possível, mas essa confraternização foi muito legal, muito interessante e a gente pôde trazer aí o pessoal de Portugal, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, então foi muito importante com palestrantes também aí já conhecidos e da nossa área de atuação. Aqui, já finalizando, eu queria deixar aqui essa lâmina que nos traz algumas lições aprendidas durante o nosso processo de candidatura. como nós começamos a primeira candidatura em 2013, só fomos aprovados em 2016, foram três anos que a gente tem que ter paciência, aperfeiçoou a aplicação, a gente teve que manter a comunidade engajada durante três anos, fazendo a campanha para que eles estivessem vivo a Reserva Mundial de Surf como algo importante para a localidade e para isso nós tivemos que usar bastante estratégia de comunicação. Ainda aqui, a gente teve algumas percepções, dificuldades que podem interferir negativamente o sucesso de uma reserva. Na nossa visão, o cuidado da zona costeira ainda nunca está na lista de prioridades dos gestores públicos. Se pode, vai falar lá da questão social, ambiental, sempre vai acabar ficando, depois a gente vê, depois a gente resolve, então a reserva de surf, ela dá uma pontuada nisso e é importante o gestor ficar ligado nessas questões. A indústria do surf também, com raras exceções, ela não tem muito interesse em financiar as pesquisas, principalmente relacionadas ao surf. O suporte financeiro aos projetos, ele pode também trazer sérios problemas e algo que pode dificultar também uma reserva mundial de surf é a desmotivação do comitê gestor local, que é o que move a engrenagem principal da reserva mundial. Então, se houver desmotivação, isso praticamente a gente não é só numa reserva mundial de surf, isso aí são nas associações, nas federações, a gente começa com um grupo grande de pessoas e depois de um tempo tem, a gente fala, tem meia dúzia de cabeças de pessoas, mas é importante que a gente esteja motivando principalmente os gestores da reserva mundial de surf. Ainda aqui, alguns tópicos de o que mudou após esses três anos, ou agora já estamos, desde 2016, já estamos com cinco anos de reserva mundial de surf. Bom, o que a gente vê aqui é que a comunidade local ela tende a perceber com maior profundidade a necessidade de conservar essa nossa zona costeira que é deles também, não é só do surfista, né? Aqui, no caso, tem os pescadores, tem o pessoal que trabalha com a escola de surf, tem todo mundo que utiliza o rio e a zona costeira, então é importante perceber, a comunidade local perceber para poder exigir de quem chega esse cuidado com o nosso local de vivência, né? E também que é muito importante e foi muito importante para nós na reserva mundial de surf ter esse planejamento estratégico que a gente não foge muito da luta e vai sempre naqueles focos que a gente tratou, né? Importante também que a reserva mundial de surf ela nos trouxe várias parcerias importantes que não vou nem não vou dizer todos os nomes porque já temos muitos parceiros, mas a gente gostaria de acreditar em cada um dos nossos projetos esses parceiros foram fundamentais, né? E outra coisa que aconteceu muito interessante também após a nossa aprovação foi o crescimento das demandas ou seja, a gente é procurado constantemente por vários setores da sociedade pesquisadores jornalistas gestores com ideias e projetos querendo a reserva mundial de surf como parceira ou idealizadora então a gente tem que ter um filtro e ver aquilo que se encaixa dentro do planejamento para você também não fugir muito da área de interesse do maior regime de alto surf mas esse crescimento da demanda é muito grande a gente tem que ter um filtro bom para trabalhar essas questões dito isso né e já finalizando agradeço muito a atenção de todos né a gente tem muito para conversar queria deixar esse recado final aqui né para os surfistas principalmente né que se surfar é preciso preservar obviamente é mais ainda né surfing is necessary preserving is even more so dizendo isso eu me despeço e agradeço aí a atenção de todos muito obrigado Kito por essa apresentação que nos mostra que a comunidade engajada e mobilizada e comprometida é capaz sim de trabalhar efetivamente na preservação do meio ambiente e nos rumos do desenvolvimento que a gente quer para a nossa localidade como salientou a Vera Azevedo ali a nossa amiga lá de Portugal ela destacou a importância do engajamento comunitário e o trabalho que vocês fazem aí na guarda ele serve de inspiração e de laboratório para as próximas reservas de surf que vem no Brasil do engajamento Obrigado.